Olá você, muito obrigado pela sua presença, você é muito importante para mim, você é muito importante para este canal, onde procuramos a cada dia levar uma mensagem de reflexão, a esperança é algo que não deve morrer nunca dentro de nós, por isso nós precisamos, cada dia a mais, de pessoas assim que nem você, o mundo precisa de pessoas de verdade, pessoas de verdade, exatamente isso, nada meu amigo, minha amiga, nada passa despercebido por nós, no nosso ver, no nosso sentir, no nosso ouvir, atento a tudo, se você pensa assim que certas coisas passam despercebidas por você, está enganado, nós captamos tudo, mesmo nós dormindo, nosso inconsciente não dorme, ele fica captando os sons que existem, então nada passa despercebido por nós, então eu digo para você assim, é preciso filtrar tudo o que você ouve, filtrar tudo aquilo que você observa, se isso está te fazendo bem, se está te fazendo mal, esse sentimento muitas vezes você está captando no seu dia a dia, faça essa análise, vê se isso está bom, quando você vai para a mídia, por exemplo, e ouve noticiários, ou lê jornais, que logicamente, eles são para isso, levar fatos, notícias, notícias, aí eu pergunto para você, as notícias que você normalmente ouve, ou você lê, são boas ou são ruins, elas são verdades? Olha, são verdades, se estão dizendo aqui, muitas vezes dizem que existem fake news, mas se são verdades, eu te pergunto assim, você precisa dessas notícias? Sim, estou falando para você refletir justamente agora, nesse momento, essas notícias precisam habitar o teu mundo interior? O que você ouve durante o dia, se é que você ouve notícias ruins, ou só fatos desagradáveis, mas, seu Paulo, há tanta coisa ruim, meu amigo, minha amiga, sempre houve, desde Gênesis, lá no início do mundo, sempre houve coisas ruins, e sempre haverão, mas eu fico deixando para você pensar assim, você precisa dessas notícias, você precisa conviver com pessoas de sentimentos tóxicos, aquelas que fazem mal, isso alimenta a tua alma, os outros, te colocam para cima, é, isso que eu estou, é, essa é a finalidade do canal Paulo Dóris, é fazer você pensar, você cresce como pessoa, faça essa análise, enquanto eu falo aqui, vá internalizando esses pensamentos, vá pensando, vá pensando, isso que eu estou aqui dizendo, todos nós sabemos, vivemos por uma imensa crise, crise de valores, crise financeira, crise de respeito, de humanismo, de insensibilidade, crise de esperança, e essas crises também afetam a nossa fé, é impossível não pensar sobre isso, e você sabe que nem eu, nós não podemos tapar o sol com a peneira, como dizia o meu finado avô, nós nos sentimos muitas vezes, como se estivéssemos sentados, sobre um barril de pólvora, sim, quanto menos espera, acontece, explode alguma coisa, então, haja paciência, haja nervos para aguentar, nossos pais, não sei se seus avós dizem isso, às vezes a gente vive com os nervos a flor da pele, isso se diz muito aqui no sul, eu conheço, assim como você conhece, homens e mulheres de bem, passando vergonha hoje em dia, porque fazem parte de uma engrenagem que não funciona, sabe que com a engrenagem, aquela que move, uma coisa, se a engrenagem tranca, não toca a outra, e com todas essas coisas que vão acontecendo no dia a dia, nós não dormimos mais direito, quantas pessoas estão aí, porque é necessário, de repente, usando remédios para dormir, quantos de nós, muitas vezes, adormecemos pelo cansaço da espera, mas o que que falta, meu Deus? Penso que é preciso resgatar o respeito, buscando a autovalorização, se valorizar, eu tenho valor, apesar do que eu sou, apesar daquilo que eu estou passando nesse momento, eu sou uma pessoa de muito valor, talvez para alguns não, mas sempre há alguém que te valoriza, sempre há alguém que está te seguindo, observando como tu age, não podemos deixar que a bondade, o amor que todos nós temos dentro de nós, seja sufocado, seja deixado de lado, é preciso um novo alvorecer dentro do coração, é preciso nascer dentro de nós um novo amanhã, depende dos outros? Não, depende só de nós, se espelhar, e digo isso com certeza, se espelhar nas bravas pessoas do nosso passado, nossas avós, nossas mães, mulheres guerreiras, que desprovidas de tantas modernidades, conduziam sua família, tocavam o barco para frente, não é verdade isso? Mesmo às vezes com os ventos contrários, nós precisamos de pessoas de verdade, pessoas que nem você, são essas pessoas que vivem pela fé, pessoas que se levantam com o sol da vida, que dormem sobre a lua, que vai trazer uma nova claridade para a vida, é urgente, a necessidade de ser resgatado valores, como diálogo, precisamos conversar mais com as pessoas, no sentido de expor os nossos pensamentos, não ter vergonha de expor nossos sentimentos, para as pessoas das quais confiamos, já falei em vídeo anterior, expor os pensamentos, não é impor pensamento, não é querer colocar minha ideia sobre o outro, dizer que eu estou sempre certo, que eu estou com a razão, não, não é nesse sentido, é no sentido de você poder dar essa oportunidade para abrir o seu coração, por mais que o mundo esteja assim, vivendo todas essas crises, por mais que nós estamos passando pela necessidade de pessoas de verdade, sempre existe alguém a qual nós podemos confiar, talvez uma, como diz a palavra do Criador, uma a cada mil, como está em Efésios 6, mas sempre há um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga, disposto a trocar as ideias, trocar de ideias, como se diz, fica então aqui essa mensagem de força, para você força, no sentido assim, caminhar para frente, olhando para o alto, porque quem caminha à nossa frente, olha pessoal, queira ou não queira, tem muita gente aí, dizendo que não, mas queiram ou não queiram, frase que até eu criei, tudo dá certo, quando Deus está por perto, então que a gente consiga caminhar, e deixar, renascer de dentro de nós, essas qualidades, essas coisas boas, que foram plantadas dentro de nós, e que o mundo quer sufocar, da bondade, do amor, da fraternidade, de olhar para o outro, olhar para a necessidade do outro, sentir o inverno do outro, sentir a necessidade que o outro está passando, eu sempre tenho algo para dar, e meu coração sempre tem algo para receber, fica essa mensagem então, muito obrigado, como sempre digo, o canal, é esse canal simples, o canal Paulo Dólez, a sensibilidade é toda sua, meu intuito é fazer com que você, desperte dentro de você, esse imenso valor, que você tem, para caminhar, sempre para frente, sempre para o alto, muito obrigado, obrigado mesmo, do fundo do meu coração, que a paz, essa que excede a qualquer entendimento humano, esteja sempre contigo, e com toda a tua família, muito, muito obrigado, até mais. com certeza, todo mundo, muito obrigado, do fundo do fundo, muito obrigado, muito obrigado, e você tem no sentido, isso, muito obrigado,